Eu vou chamar a Fátima Bugolim para falar um pouco, tecer as suas impressões de que maneira o movimento popular de arte contribuiu para a sua caminhada, para a sua formação e contar um pouco das histórias aí, tá bom? Fátima Bugolim, por favor. Bem, contar a história das mulheres do MPA é um desafio imenso e há muitas controvérsias nesse período. Então, eu vou dizer, quando o MPA começou, era onde a gente estava redescobrindo várias coisas, onde estava tendo abertura política, onde estava tendo várias questões borbulhando. E foi uma das experiências mais intensas da minha vida, mais intensas no campo da música, da poesia, dos encontros e dos afetos. Tanto que a gente está junto hoje, sei lá, quantos anos, 40, 42 anos, e hoje eu sei que são meus amigos e meus parceiros. Se algo der tremendamente errado, eu sei que eu vou bater na porta de cada um desses rostos que eu estou vendo e vou dizer, vou chegar perto e eles vão dizer, entra, não precisa me dizer mais nada. E foi isso que aconteceu nessa época da vida da gente. Mas, quando a gente analisa do ponto de vista político, ideológico, dentro do MPA a gente tinha uma participação, digamos, meia boca. Porque eu era a mulher do Geraldo, a Sueli do Akira, a Marlene do Edmirso, a Marina do Edsinho. Nós não éramos as mulheres desse momento. Talvez porque eu nunca fiz e nunca falei poesia, música e tudo mais. Então, assim, me incomodou durante muitos anos essas questões. Eu me separei do Geraldo, mas eu continuava sendo a Fátima. Já falei, puta que pariu, né? Mas eu sou uma mulher que tem uma história de vida, uma história profissional intensa e a gente continua sendo reconhecida. E quando contam a história do MPA, a gente estava lá, a gente carregou muita caixa, a gente ajudou a montar muito sarau na praça, a gente fez muita coisa e a gente ficou muito invisível. Mas, assim, é inegável a participação do MPA nessa trajetória, né? Quantos músicos surgiram e continuaram esse trabalho? Então, assim, quem participou desse momento, né? Não pode jamais dizer o quanto ele foi importante. Eu conheci Sacha e conheci Rabeluan na minha adolescência em Matarazzo. A gente veio de uma trajetória anterior ao MPA. Mas é uma história de música, de poesia, de intensidade que poucas pessoas vão entender, né? Mas vive o MPA e o MPA vive sempre, né? Vive Fátima! Vem, nessa sequência ainda das mulheres, eu quero chamar aqui a Célia Maria Ribeiro, que também tem uma contribuição enorme na criação do MPA. Cadê você, Célia Maria Ribeiro? Gente, boa noite. Quando eu soube que o MPA vinha aqui, que o Paulo ficou postando MPA 40, eu também não entendia, né? Aquela MPA 40, eu assistia a 42. Então, assim, mas pra mim, o MPA, eu participei muito como espectadora. Porque eu estava um pouquinho, eu era mais novinha que os meninos, né? Mas, assim, eu curtia muito Matéria-Prima e eu achava o Baitola lindo, Zulu, Cabeludo, Lindão, né? Tinha aquela coisa, assim, de que eu era aquela adolescente que sabia que em São Miguel tinha um grupo famoso, que ia no Fantástico, né? Que fazia um monte de coisa. Então, né? Foi no Chacrinha, né? Cantou pro Papa. Então, a gente, é assim, pra gente, de São Miguel, era uma coisa muito efervescente na época, né? E eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e tinha o quintal do Sacha, né? Que acho que todo mundo, quem conhece o Sacha já deve ter ouvido. E muitos já entraram naquele quintal e a gente foi muito feliz naquele quintal, né? E o MPA, né? Pra mim, foi minha iniciação à questão da música, né? Porque meu irmão, que também era um pouco mais velho que eu, ele participava como fotógrafo, né? Então, ele tinha, ele era ativista já na época, né? Cultural. E eu, como irmã mais nova, onde ele ia, eu tinha que ir, né? Porque eu queria ir pra rua também. E foi através dele, assim, que eu conheci toda a moçada do MPA. E depois, né? Cada um, como o Sacha falou, cada um pegou seu rumo. Uns casaram, outros trocaram de profissão, deixaram de ser músico, Porque, afinal, músico não era, não era, e... Não era poeta. Né? Poeta não era profissão, né? Então, pra mim, foi um aprendizado muito grande, né? E eu sempre via, como espectadora, assim, o Akira, pra mim, era um monstro. Ele tinha dois metros de altura, né? Porque, é, e assim, eu confesso que é meio lindo. Eles gostam muito que eu fale, né? Mas, assim, quando você entrava nos movimentos culturais lá e tava lá assistindo, E via Raberuan, via Sacha, você sentiu o quê? Que era ouvinte e pronto, né? Aí chegou um determinado tempo que eu comecei a me mexer mais, me articular mais, né? E fui entrando na vida deles, né? Assim, com muita emoção, né? E, em 2011, né, que eu também, que foi quando teve um retorno, né? E apareceram os saraus, a gente começou a se reencontrar novamente. Mas foi mais ou menos, acho que uns 10 anos, né, Zulu? Ficou praticamente todo mundo muito separado. E a gente tá aí, com essa evolução, né, do tal, esse reencontro, essa coisa, Esse querer de estar próximo, né? E muita gente nova aparecendo. Porque aí não ficou só São Miguel, né? O sarau da Casa Amarela, hoje, ele não é só um sarau de São Miguel Paulista. Ele é São Paulo e ele está fora de São Paulo também, né? Ele já foi pra outros tantos aí. Então, eu me sinto muito bem, sabe, de estar lá. E eu gosto demais de estar participando, né? Hoje, muitas vezes à frente, né, de vocês. Normalmente eu sempre estava do outro lado, batendo palma. E aí, a gente até encarou, né? Nós temos um grupo que foi através da Casa Amarela que a gente conseguiu cantar, né? A Salvinha tá aí, as outras meninas não vieram. E foi esse encorajamento e também o empoderamento das mulheres, né? De parar de fazer palma. E quando a Fátima falou ali, né, sobre a questão da mulher, a gente tem certeza que, através da Casa Amarela, a gente conquistou um espaço. Conquistou um pequeno espaço. Não vou falar que foi integral. Porque nada é integral pra mulher. A gente precisa lutar muito ainda. Mas a Casa Amarela nos dá essa abertura, né? Tanto que a gente tem a Rosinha representando as mulheres aí no sarau da Casa Amarela. E a gente se sente muito representada por ela. Tanto na poesia, como em qualquer coisa que ela faça. E ela também está amparada, não só por mulheres, mas por esses homens também. Porque eu caminhar juntos, pra mim, é mais interessante do que ter uma mulher atrás. Porque vocês saibam homens, que a mulher que está atrás, ela é forte, tá? Então, muito obrigada, Casa Amarela. Muito obrigada, a NPA. E, assim, é só agradecer, né, de estar aqui com vocês. Eu quero chamar aqui essa figura que é cantora, é compositora, é jornalista. Ela vai falar um pouco lá da sua história, cruzando aqui com a história do NPA. Arnaldo Afonso, chega pra cá. Esse lugar aqui é mágico, né? Olha aí, grandes figuras aqui, amigos queridos. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao NPA. É muito semelhante a história do NPA com a história da gente lá na Vila Maria. Eu sempre comento com a Kira, com o pessoal, com o Zulu, que o que eu acho é que vocês foram um pouco mais organizados, bem-sucedidos e, sabe, com relação aos objetivos, assim. Mas as turmas, assim como lá na Vila Maria, algumas tendências políticas diferentes. A gente começou também na adolescência, na luta contra a ditadura militar, fins dos anos 70. Trabalhando com cultura, mas também com política, né, buscando fazer uma coisa que chegasse às pessoas, que alertasse contra a ditadura, contra essa coisa toda. E continuamos, também como a Célia falou, a gente também se separou após a abertura democrática. Aí as diferenças se fizeram sentir, cada um seguiu um pouco o seu caminho. Uns eram mais à esquerda, outros mais ao centro. Mas todos, todos com muita fraternidade, muita ternura. A coisa que mais me impressionou no Sarau da Maria, quando eu conheci o pessoal da Casa Amarela, o pessoal do MPA, foi isso. Foi essa ternura no coração, esse humanismo em todas as atitudes, essa camaradagem, essa amizade que me fez admirar cada um de vocês. Além do talento artístico de alguns dos artistas aqui do MPA. Mas mesmo o pessoal que não faz exatamente poesia ou música, me encantou demais lá na Casa Amarela. Os amigos, o grupo de amigos. Porque eu acho que no fim, no fundo e no fim, né, continuando um pouco aquela fala da Fátima, eu acho que às vezes não é preciso você ser o artista, não é preciso você ser, sabe, às vezes é o grupo, é o grupo que leva as pessoas, sabe. São os amigos que às vezes não fazem, não fazem nada, mas é aquele cara que viaja junto, é o cara que está ali ajudando, é o cara que, ou gente que vem para namorar, gente que casa, tem filho, gente que... É isso, cara. Nós somos isso aí. Nós somos esse grupo que vai se juntando por afinidade amorosa. E essa afinidade amorosa, o Sarada Maria se sentiu muito, ficou emocionado. O Sarada Maria se sentiu muito na Casa Amarela, com esse pessoal que veio desde o MPA lá dos anos 70, 80. Então é isso aí. Muito obrigado, Zulu, por me permitir falar. Um beijo. Um beijo a todos vocês. Parabéns ao MPA e à Casa Amarela. Tem uma outra figura aqui que sempre contribuiu, que sempre teve muito junto do MPA. Ele é um artista plástico, canta, ele encanta. Esse rapaz que está aqui, o mais conhecido como Punk Além da Lenda, é o Duílio Poutinho. Venha para cá, Duílio. Eu vi esse povo, eles tinham um circo, eles montaram um circo. E eles ficavam lá se apresentando, fazendo música, teatro. E eu passava ali e ficava vendo aquele circo. E eu tenho esse apelido de Punk porque eu era Punk. Era! 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 Anarquia ruim! Foi! 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 Foi chegando, como se não quisesse nada, meu amor. Foi deixando o papo rolar, o invapor. Foi! 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 Eu... E sonhou Davalá, Baudelé Muita gente de pé Tinha pé e londês Do custeiro, do lar de pagê Levantou a poeira do solo sagrado Pegou sua voz e virou Foi pra vila cantar Jorge Amado, Oxalá e Nuno Levantou a poeira do solo sagrado Pegou sua voz e virou Foi pra vila cantar Jorge Amado, Oxalá e Nuno E aí, tio Onde é que você anda? Na última vez que eu te vi Nós fechamos o bar E aí, tio Onde é que você anda? Naquela noite sem fim Cê queria só lá Foi chegando Nos tempos sem fim Se encerrar que eu moro E me moveu Foi deixando Por lá E o favor E eu te abençoar A gente instalou no fim Do da casa Na cadeira eu sentei Bebeu todo o uísque da mesa E sonhou Bebeu todo o uísque da mesa e sonhou Tava lá por dela Muita gente de pé Tinha pé e eu entrei os meus No colar de uma gente Levantou a poeira do solo sagrado Pegou sua voz e voou Fui pra vila cantar Jorge Amado, Xalai e Nuri Levantou a poeira do solo sagrado Pegou sua voz e voou Fui pra vila cantar Jorge Amado, Xalai e Nuri E aí, tio! E aí, dois! Aonde é que você anda? Da última vez que eu te vi nos fechando o bairro E aí, tio! Aonde é que você anda? Naquela noite sem fim cê queria falar Naquela noite sem fim cê queria falar Naquela noite sem fim É isso! Agora vendeu a volta no Tati Aplausos 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 Obrigado.